Bom dia, bom dia, bom dia, amiguinhos como pai Eu quero ressentar a paz do meu Jesus no coração Bom dia, meu Deus querido, as aulas já vão começar Nós queremos que o Senhor venha conosco ficar Aqui estamos juntinhos e vamos já estudar Abençoe a nossa escola, nossas tias, nossos coleguinhas Nosso papai, nossa mamãe e o nosso lar Amém! Bom dia, ó professora, de volta aqui estou Deixei a mamãe em casa, seu filho agora eu sou Palmas, 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 pé, pé, pé Viva a escola, que bonita ela é Palmas, 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 pé, pé, pé Viva a escola, que bonita ela é Chegamos na nossa escola, cantamos com alegria Saudamos as nossas tias, bom dia, bom dia Depois ao entrar na sala, cantamos com alegria Saudamos com alegria, bom dia, bom dia Bom dia! Bom dia! Tudo bem com vocês? Que dia é hoje da semana? Dessa semana Segunda-feira, galerinha, ó Segunda-feira, dia 7 de junho Junho Do ano de 2021 Ficamos em casa aí no feriado, né? Ó, 1, 2, 3, 4 dias Ficamos em casa no feriado E agora estamos retornando para as aulas, né? Mais uma semaninha Segunda-feira, 7 de junho Vamos cantar a canção do dia? Vamos? Ajuda, tia! Cadê os felizes? A canção do dia Hoje é segunda-feira Dia da alegria Pra lá, pra cá Pra lá, pra lá, pra cá Pra cima, pra baixo Pra cima, pra baixo, pra cima A janelinha fecha Quando está chovendo A janelinha abre Quando só está aparecendo Pra lá, pra cá Pra lá, pra lá e pra cá Pra cima, pra baixo Pra cima, pra baixo, pra cima Hoje é segunda-feira Vamos convidar Vamos convidar nosso amigo elefante Pra fazer parte da nossa rodinha? Tem gente que está me atrapalhando A tia vai pedir pra mim fazer a rodinha Vamos lá? O elefante queria voar Passarinho disse Não vai aguentar O elefante teimou e voou O elefante se atrapalhou O elefante se atrapalhou Parará, tibu Parará, tibu Parará, tibu O elefante queria dançar Pará, 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 pará Dançarino disse Não vai aguentar O elefante teimou e dançou Pará, 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 pará O elefante se atrapalhou Parará, pará, 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 pará O elefante queria correr Correr, 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 correr Atleta disse Não vai aguentar O elefante teimou e correu Correu, 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 correu O elefante se atrapalhou Parará, tibu Então hoje é segunda feira Muito bom Vamos cantar a canção do dia? Sim Cadê meus feridos? A canção do dia É a segunda feira Dia da alegria Pra lá, pra lá e pra cá Pra cima, pra baixo Pra cima, pra baixo, pra cima A janelinha fecha Quando está chovendo A janelinha abre Quando o sol está aparecendo Pra lá, pra cá Pra lá, pra lá e pra cá Pra cima, pra baixo Pra cima, pra baixo, pra cima Hoje é segunda feira Vamos agradecer ao papai do céu? Vamos pedir pra quem nos abençoe Nesse dia de hoje? Vamos juntos? Santo anjo do Senhor Meu celoso e guardador Se a ti me confiou A piedade divina Sempre me rege Me guarde Me governe Me ilumine Amém? Amém? Tiramos a preguiça? Vamos lá? Todo mundo tem o nome Veja só como é que é Paulo Luiz Júlio e André E o seu nome? Como é que é? Ana Liz Ana Liz O nome da Ana Liz é um nome composto São dois nomes Então são duas letrinhas iniciais O A de Ana E o L de Liz Vamos lá? A A M A Ana O Liz L I Z Ana Liz Muito bom Pegue minha flor Todo mundo tem nome Veja só como é que é Paulo Luiz Júlio e André E o seu nome? Como é que é? Heitor 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 O nome do Heitor começa com H Gatelena Depois nós temos o E O I O T O O E o F Heitor Ok? O que é meu amor? Hã? Iman Aham Todo mundo tem nome Veja só como é que é Paulo Luiz Júlio e André E o seu nome? Como é que é? Felipe Felipe O nome do Felipe começa com R E F é uma consoante Está atrapalhando Helena F é uma consoante Depois nós temos o E O L O I O P E o E Ok? Felipe Muito bom Pegue minha flor Agora galerinha E a Tia vai finalizar a nossa rodinha Finalizando a nossa chamadinha Para a gente dar início As nossas aulas de hoje Ok? Ok? Ok Ok? Obrigado.